E aí, sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente pedimos que deixe seu like. Caso você goste do nosso trabalho no YouTube, é só clicar nesse botãozinho que está aí aparecendo na sua tela. Loucura, loucura, loucura! Luciano Huck pode estar se preparando para concorrer à presidência da República nas eleições de 2022. Após decidir não concorrer na corrida eleitoral de 2018, o apresentador pode estar pensando em disputar nas próximas eleições. Por isso, ele desabafou em suas redes sociais sobre uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que entendeu que um condenado tem o direito de aguardar que todos os recursos cabíveis sejam aplicados antes de ser preso. Para constar, abre aspas, sou a favor da execução das decisões criminais após o segundo grau, porque alinham o Brasil com o padrão mundial da justiça penal, porque a impunidade e os incentivos errados fizeram disparar a corrupção e violência do país e por entender que esta é uma vontade legítima da sociedade. Fecha aspas. Postou Luciano. A decisão do STF repercutiu porque libertou o ex-presidente Lula. Com a publicação de Luciano, internautas começaram então a especular que essa seria uma tentativa do apresentador de se inserir no contexto político a fim de conquistar o eleitorado. Abre aspas. Huck está se preparando para ser presidente. Aposto. Começou com esse papo de política. Logo vai aparecer articulando. Será que Luciano Huck vai mesmo deixar a Rede Globo para concorrer nas eleições? Mais um que quer se aproveitar de um cargo público. Qual currículo dele que o capacita para isso? A única coisa boa de Luciano Huck, presidente, seria a Angélica de Primeira-Dama. Até parece que essa postagem do Luciano não tem relação com a presidência. É óbvio que ele está querendo formar uma visão no público como alguém que entende do assunto e é capacitado para ocupar o cargo. Parece que Luciano Huck está se preparando para sair da Globo, né? Começou com esse papo de política. Vamos aguardar. Fecha aspas. Foram alguns dos comentários. Caso o Luciano decido concorrer nas eleições, ele precisará encerrar seu contrato com a Globo e encerrar o seu caldeirão. E você? Gostaria de ver o Luciano Huck como presidente? Me fala aqui nos comentários que já vamos falar sobre a próxima notícia. Olha, Silvio Santos está sem gravar no SPT praticamente depois que a morte de Gugu foi anunciada. No entanto, agora mais uma novidade sobre o apresentador acaba de ser contado pelo jornalista Flávio Rico da UOL. É que o jornalista antecipa que está marcado para o próximo dia 20 a viagem de Silvio Santos para passar férias em Orlando, nos Estados Unidos. Lá ele tem uma casa, na qual viaja com a família e passa pelo menos três meses descansando. O que se sabe é que o apresentador, apesar das férias, tem apenas um programa gravado. Ou seja, imediatamente as reprises poderão ser iniciadas. A notícia chama atenção principalmente porque tem gerado muito burburinho o fato do animador ter sumido de sua emissora. Para quem não sabe, Silvio Santos costuma gravar de terças, quintas e sábados. E até aqui, nesta semana, todas as datas que tinham gravações foram canceladas definitivamente. É importante contar que o TV Foco trouxe com exclusividade a informação sobre o afastamento de Silvio Santos, diferentemente das outras vezes quando ele não foi trabalhar por estar doente. Desta vez, o apresentador não quer ser incomodado, nem falar da morte de Gugu, que o abalou demais. É que o animador resolveu não fazer uma extensa cobertura da morte do apresentador e isso gerou muitas críticas e questionamentos. Segundo o que foi informado, nem de caso o animador tem saído. Ele quer realmente se resguardar e não quer falar sobre esse assunto. Enfim, neste momento, o apresentador procura paz.